Fala, Tec! Quando eu criei o TecZoom lá em 2012, há muito, muito tempo atrás, a minha maior dificuldade era como criar uma introdução para os vídeos e também uma tela final. Eu não tinha conhecimento de nenhuma ferramenta que me ajudasse nessa questão, mas hoje eu quero te apresentar o InVideo, que é um editor online com mais de 4 mil templates que vão te ajudar a criar a introdução do seu canal, a tela final e até as transições entre um tema e outro. O legal do InVideo é que é tudo online, você faz toda a edição das informações, do vídeo, da introdução, da tela final, no próprio navegador. E o bacana é que se você usar o cupom que eu vou deixar aí na descrição, junto com o primeiro link, você vai ganhar 20% off para conhecer e para usar o InVideo, além de poder criar a sua conta e usar durante 7 dias grátis. Então clica no link, usa o cupom TECHZoom20 e assim você vai usar o InVideo, vai conhecer as ferramentas do InVideo, vai ganhar um descontão de 20% e ainda vai ter alguns dias grátis. Mas o que eu quero te mostrar agora é como criar a introdução de um canal em poucos minutos. Então continua comigo que você vai se surpreender com todas as ferramentas que a InVideo, que a plataforma InVideo tem e disponibiliza para você. Antes de eu mostrar para você, meu amigo e amiga tecker, como é fácil criar a intro do seu canal utilizando o InVideo, eu quero mostrar a plataforma para você ver tudo que ela tem disponível para ajudar você a deixar tudo mais profissional. Aqui no InVideo você vai encontrar mais de 4 mil templates prontos que você pode personalizar. Tem também templates de texto para vídeo, então você consegue fazer ali algumas coisas mais dinâmicas quando você está fazendo um tutorial ou apresentando ali um jeito de fazer a maquiagem, de repente você tem um canal, né? Você, minha amiga tecker, tem um canal aí de maquiagem. Então você consegue fazer ali os makes e mostrar como fazer de um jeito ali bem profissional, com texto, imagens e movimento. Tem isso aqui também no InVideo. Você também tem a parte que você faz tudo do zero, então você monta o vídeo desde o início utilizando a base de vídeos e imagens e sons do próprio InVideo. Isso que é bacana. E olha só, você escolhe o formato que você quer utilizar. Aqui nos templates, olha só, você vai encontrar um monte de coisa, um monte de templates ou de vídeos prontos que você pode utilizar. Daí você fala, pô, isso aqui é legal, hein? Você clica nele, ele tem um preview e você consegue ver tudo o que você vai poder editar. Então você pode trocar as fotos, né? As imagens. Você pode trocar o som de fundo, porque ele tem ali um som de background. Você pode trocar todas essas cores, esses textos. Tudo isso aqui você edita no próprio InVideo. Ele te dá as ferramentas necessárias para você modificar completamente o template que você quiser. E agora vocês vão ver como isso é fácil, criando uma intro para um canal no YouTube. Para criar a intro, como eu falei, é super fácil no InVideo. Então vamos lá, vamos ver como que você faz isso. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar na busca, intro. Porque ele vai me trazer todos os templates de introdução ou de abertura de vídeos. E olha só quanta coisa tem. Ele já me trouxe 167 templates. E aí eu vou escolher aquele que eu acho mais legal para o meu conteúdo. De repente você faz um conteúdo de tecnologia, igual aqui no TechZoom. Então você tem templates aqui que remetem à tecnologia, coisas avançadas. Mas se você é um YouTuber gamer, olha só. Tem também templates que remetem a jogos, inclusive de Minecraft. Olha aí, quem joga Minecraft ainda aí. E tem também outros, né? De repente você trabalha com maquiagem, como eu falei. Ou tem um canal que fala sobre comida, como fazer comida e tudo mais. Então você tem todos esses templates aqui. Eu vou escolher um, né? Como eu falei, é uma introdução. Então aí é muito gosto pessoal. Eu vou pegar esse aqui porque eu achei legal. Porque ele remete à tecnologia. Então eu acho que tem tudo a ver com o TechZoom. Mas como eu falei, você pode escolher qualquer um destes templates. E fazer exatamente o que eu vou mostrar agora. Porque funciona igualzinho. É muito simples o InVideo. Vocês vão ver que para fazer a introdução do seu canal, meu. Vai levar apenas alguns minutinhos. Ou até menos. Então vamos lá. Vou pegar este template, né? Então eu vou falar que eu quero usar este template. Ele começa a montar aqui todas as informações para que eu possa trabalhar com este modelo que eu escolhi. Aqui do lado esquerdo, olha só. Você tem várias ferramentas. Então você pode trocar os templates. Então você fala, ah, este template é legal, mas eu gostei de outro. Então você vem aqui e pega outro, escolhe outro e usa aqui. Então ele tem também esta função aqui no editor. Porque este aqui é o seu editor de vídeo. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele. Você tem como usar outros vídeos. Então você, dentro do template, você coloca vídeos ou imagens em movimento. Isso é bacana demais. Você pode também usar imagens estáticas. Pode mudar o som de fundo. Pode acrescentar um texto com efeito aqui no meio da intro. Você pode fazer o upload do seu logo. Eu já fiz aqui, mas é super tranquilo. Você vem aqui na opção de upload. Escolhe a imagem que você quer usar. Ele já sobe para cá e aí você define qual você vai usar aqui no template. Você tem também como trabalhar com folders. Então você pode criar várias pastas onde você salva as imagens que você vai utilizar aqui na edição. Por quê? Você também pode estar criando algo do zero. Então você pode subir todas as imagens e vídeos que você quiser e apenas usar o editor do InVideo para montar com os efeitos que ele tem ali, com as ferramentas que ele disponibiliza para você, usuário da plataforma. E o legal é que é tudo simples do jeito que eu estou fazendo aqui, do jeito que vocês estão vendo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui o logo. Então eu já fiz o upload dele. Vou falar que eu quero usar este logo. O logo, olha só, cliquei nele, ele já trouxe o logo para cá. Olha que legal. Aqui embaixo na parte inferior você tem a timeline. E tem algumas ferramentas bem interessantes. Olha só, você pode fazer o voiceover. O voiceover é o seguinte. Você gravou um vídeo e depois que gravou você vai fazer uma narração em cima daquilo que você gravou. Ele tem esta ferramenta aqui também. E tudo no navegador, tudo de um jeito fácil e simples, como eu falei. Mas vamos lá, vamos criar agora a nossa intro. Então, olha só que bacana. Aqui você tem a timeline, onde você pode avançar e retroceder para ver como vai ficar. Você tem a parte de textos. Então, olha só. Você vem aqui e fala, aqui é o Facebook. Então eu vou pôr aqui que é o Tech Zoom. Você altera o texto logo aqui, direto no editor. Então você vem aqui e altera para as suas redes sociais. Olha só que bacana. E se você não conhece as redes do Tech Zoom, já sabe. Olha aí, tudo Tech Zoom ou Tech Zoom Underline Oficial. E depois de editar tudo, deixar tudo bonitinho, você dá o play e ele mostra aqui, ó. E se você, por acaso, quiser trocar o logo, você vai e troca. E daí você pode deixar ele maior, pode deixar ele menor, pode mudar um pouco a posição dele. Terminei de editar, deixei aqui o template do jeito que eu queria. Eu vou na opção Download Share. Escolho a resolução, que eu quero exportar o meu vídeo, a minha intro. Clico em Export. Ele vai fazer toda a parte de renderização. E aí tem que aguardar alguns minutinhos, algum tempinho para ele finalizar. E o legal é que enquanto ele está fazendo isso, você pode ficar navegando aqui, vendo outras coisas. Porque enquanto ele está renderizando o seu vídeo, a sua intro, você pode fazer outras coisas. Aqui dentro do InVideo ou aí no seu computador. E o bacana é que ele vai te enviar um e-mail, vai chegar um e-mail na sua conta cadastrada aqui no InVideo, dizendo que o render está pronto e você já pode fazer o Download da sua intro. Mas se você quiser ficar acompanhando o render, tem aqui em Projetos. Você vê aqui a porcentagem que ele está. E depois que ele finaliza isso, você tem um botãozinho de Download, onde você baixa o arquivo .mp4 e usa aí no seu canal do YouTube ou onde você quiser. É simples, fácil e rápido assim. Muito bom, hein, Tecker? E olha só, nosso vídeo já está renderizado. Eu já posso baixar a intro e usar no YouTube. Eu posso também clicar e ver ela aqui no preview direto no navegador. E o legal é que isso aqui foi super rápido, foi super fácil e muito tranquilo de fazer. E se você quer fazer uma intro igualzinho essa que eu fiz, ou uma muito melhor, mais avançada, clica no primeiro link aí na descrição, faz a sua conta lá na InVideo. E depois, se você achar que vale a pena pagar por um plano premium, onde você tem mais recursos, onde você tem acesso a várias coisas dentro do InVideo, usa o cupom TECHZOOM20. Assim você vai ter um descontão de 20% off. Olha só que sensacional. É cupom exclusivo do TecZOOM, é link exclusivo do TecZOOM. Então clica e faz aí a sua conta, clica e usa o cupom, porque você vai poder ter acesso a uma ferramenta super avançada e fácil para criar a intro do seu canal, a tela final, as transições e tudo o que a sua criatividade deixar. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecZOOM. Valeu! Bebendo energético, Tecker, eu não recomendo que você faça isso, viu? Isso aqui é de melancia, é uma delícia, mas muito energético faz muito mal para o coração. Não pode. Moto! Moto! Completo! Muito boa!